E aí galera, aqui quem fala o TK, trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso detonado aqui do Raul G-Rank. Seguindo aí diretamente pra nossa próxima quest, né, vamos estar enfrentando agora o Silver Rápidos. Comentei no último vídeo aí, não se esqueçam, tá, Gold e Silver são o Key Quest. Pra vocês estarem liberando essas quests deles aqui no último nível do G-Rank, vocês precisam ter caçado no mínimo 30 Ratalos e 30 Rafe, tá. Não se esqueçam disso. Tô levando Flash, né, muito bom, hein, Ratalos fica toda hora voando e a Semente dos Deuses, bora lá, sem enrolação. Esqueci de comentar no vídeo passado aí da Gold Rafe, que ambos, os dois aqui, a fraqueza agora é na asa, tá. São nas asas. O problema é a gente bater nas asas. De lança até que é menos complicado. Mas mesmo assim. Vamos ver onde que aí vai começar. Tomara que não fique indo muito pra área nova, viu, porque com o Silver não é bom brincar não. Vamos ver se ele vai estar por aqui. Ah, eu tô com o Silver 1. Qualquer coisa eu... Eu uso ali e vejo onde que ele tá. Vai, vai pra cá. Ah, desce, 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 desce. Vai pra área 3. Vamos torcer pra ele vir aqui pra área 3, não ir pra área 9, não. Não vem pra cá. Será que na 10? Ah, mas não é possível, gente. Sério mesmo, isso? Sério mesmo, que a gente já vai começar na área, mas... Já vou vir por aqui que eu já... Corto um caminho. Não é possível. Ah, se não é, né? Nossa senhora. Derrou a paintball e o gato tá vindo me roubar. Nossa, gente. Você vai ficar errando quantos spendbolter, cara. Me ajuda aí os gatos roubando aí. Só acertei porque o gato me empurrou. Senão eu tinha que errar de novo. Olha aí. Olha isso. Vamos tentar bater nas asas. Seus gatinhos deixaram. Olha isso. Olha isso. Não vai ser fácil, não. Não é fácil. Por isso que é bom a gente ficar batendo lá na... 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 Isso. Ixi, ficar aqui não é bom. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Vem pra cá, porque aqui é mais aberto um pouquinho. Ah, nem. Ah, ele vai ficar naquela... Desvergonhagem de sempre. A gente chega lá, ele pega e volta pra cá. Mas vamos tentar, né? Vai que dá certo. Eu nem usei a semente dos deuses. Ó. Me vê, me vê e... Vamos brigar aqui. Vamos brigar aqui. Mas não é possível. Isso, bonitão. É muito difícil acertar as asas. É muito difícil acertar as asas. Dá pra tentar. Não, pessoal. Vai dar certo. Deixa eu usar a semente dos deuses aqui. Ó o Vespod ali querendo nos atrapalhar. Entrou pra dentro da terra. Caraca de bugar o Vespod. Ó, lá e vem. Ó. Errei. Sério? Sério que eu perdi uma flecha. O TKzinha era pra você ter batido o TKzinha. Olha isso. Acerta, TK. Ai, ai. Calma, pessoal. Calma. Calma. Vou fazer o seguinte. Vou esperar ele voar de novo. Vou afiar. Voltar pra branco. Acho que dá tempo. Se o Vespod vai atrapalhar. Isso. Olha ele. Querendo ou não, ele consegue. Nossa senhora. Entra aí, gente. Ai, gente saiu daí. Nossa senhora. O que é que eu vou fazer? Não cospe, não. Não. É, agora vai ter que brigar na... Na bruta mesmo, né? Perdi uma flecha. Lembrando que tem que acertar, né? Porque se não acertar, fica complicado. Ei. Vai combar. Vai combar. Ele que não quis me falecer dessa vez, agora. Sai de baixo, TK. Primeira geração, o Hunter insiste em cair de costas pro monstro, né, cara? O melhor que ele levanta... Eu vou tentar pegar a asa de cá. Isso. Ó, tá faltando mais cortar a cauda. Só que eu acho que eu não vou tentar, não. Não. É, só que é na asa, viu? Na asa, TK. Ó o respoid aí, como sempre. Opa, tá caindo aí, Mami. O que foi? Na pela, não. Nossa senhora, olha isso. Como é que atrapalha desse tanto, né? E pra onde que ele foi? Olha lá aí. Olha a 9, né? Não aguenta. Pessoal, tipo assim, é dica, tá? A fraqueza dele, como eu disse, é a asa. O silver e a gold. Só que... É difícil. É difícil. Já dá trabalho de lança, imagina com as outras armas. Então assim, fica... A critério de vocês. Pode... Continuar batendo ali na fuça. Vai dar um pouco menos de dano, mas... Talvez seja mais viável. Vai lá, bebendo uma aguinha. Ser vergonha. Vai me ver, quer ver? Quer ver? Vai cuspir? Nossa, sério, velho. Sério, velho. O que que eu falei que acontecia? Ei, se eu não tivesse estamina, eu tinha ido. Se eu não tivesse estamina, eu tinha ido, gente. Ó, raramente ele voa duas vezes seguidas, sim. Olha só! Ah, corridinha que segue. É, acontece isso. Ai, 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 ai. Ixi, se ele cuspir a correr, eu tô na merda. Nossa. Pelo menos dessa vez o jogo me ajudou. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Descendo lá na ponta de lá. Ó, lá na frente. Ô, perdeu a marcação, né? Ó, trocou de água. Voltou pra onde? Adivinha. Adivinha. Ainda bugando ainda. Vai trocar de área. De nome. Nossa. Cara, é canseira, viu? Canseira, Ratalos e Rafe nesse mapa aqui na primeira geração. Vamos desistir não, vai dar certo. Aí do nada ele para de me ver. Aí eu tenho que ir lá, vou atacar a paintball, ele já vai me atropelar. Quer ver? Quer ver? Milagre. Milagre. Milagre não, ainda dá tempo. Ah. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, gente. Eu vou lá, eu não perco a esperança, não. Eu acredito. Olha lá. Ainda bem que ele bugou, né? Olha aí, bugador safado. Ah, como é que esse vento pegou, rapaz? É demais, gente. É demais. A quest, ela não é tão difícil. Ela se torna difícil. Por causa dessas... Dessas estrelas. E lá, vamos lá de novo, né? Bebendo uma aguinha. Olha o cuspão que eu vou tomar. Eu vou tentar fazer ali para aquele lado de lá, que tem mais espaço. Ah, mas quer ver? Ah, mas quer ver? Vou brigar com ele aqui. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Essa aqui é a vantagem da área, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Ai, gente Dá vontade de ficar esperando, né? Mas... Bora lá Não tem jeito, né? Será que ele vai lutar aqui? Ah, vai Tem esperanças Olha, foi para cinco Mas passou direto Não, eu vejo se pode me atrapalhar Olha isso Ah, eu vejo se pode me atrapalhar de novo Nada Vou tacar a paintball já para tentar agilizar o processo Bora, filho A gente sabe que você não briga aqui Não vou nem descer, pessoal E aí Vai bater em mim aqui, sem vergonha Ele não vai vir para cá Não está morrendo ainda Minha esperança é ele brigar aqui, né? Está batendo a asa Oxi Oxi Tem esse bug na animação aí Isso pode, né? Entendi Foi nada Mas está Só sei que o Vesport está aqui Ah, ele aqui, pessoal Não, pessoal A culpa não é minha, mas Nossa, você errou os três ataques Não pegou um Vamos tentar, vamos tentar Nossa, pegou no Vesport Não pegou nele Tem base Tem base Tem base E já tem O Vesport Ali É, vamos tentar não acertar as asas, né? Ó, vamos ver o que ele vai fazer, é voar de novo. Acerta, Tekka! Não, pessoal, vai dar certo, eu confio. Ai, tomei, tomei a cuspada, tomei. Ah não, atropelada é menos mal. Não é menos mal nada, olha o tanto que arrancou. Ó ele combando, ó ele combando. Passou perto, hein? Ah, é doido. Nossa senhora. Acerta uma, meu filho! Só umazinha. Olha isso. Ah, mas não é possível. Mas de novo o Bespoide! Vou tentar mais algumas vezes aqui na asa, se não eu vou passar para a força, meu. Nossa, cara, ele não acertou uma, gente. Por isso que eu falo, ah, nas asas é complicado. Vou tentar na força mesmo. O Bespoide está ficando longa demais. Olha só! O Bespoide não erra uma. Aí quando ele cai, ele faz vento. O Hunter demora um dia para recuperar. Se o Bespoide não vai ter o stora é, né? Ah, mas o que eu posso levar? Tu não vai pegar essa linha. Vem para a luz. Se não dá, você pode levar isso. O que você vai fazer? Não vai pegar isso. Beleza, eu vou passar não por aí. Se você não水ar e não sai. Cuidado, você vai levar pra ele. Se não tiver, tem um lugar certo. Você vai levar embora. Ela vai levar o seu lugar. Eu só conto essa corrida de você ter que defender duas vezes, cara. Quando ele vai passar a área aqui, é coisa boa, pode ser. Pode ser, pode ser que ele esteja querendo morrer. Não vamos comemorar antes da hora. Oxi! Bugado, safado. Ai! Vamos, Tekka, corre, corre, corre. Nossa senhora. Vai, gente. É, finalmente, né? Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar a falecer. Usar a semente dos deuses aqui para tentar agilizar o processo. Sim. É, só tem que acertar, né, cara? Isso. Wing Luke, wing Luke, wing Luke, wing Luke, wing Luke. Isso, isso. Wing Luke, wing Luke. Wing Luke. Não, não. Vai dar tempo, vai dar tempo. É, nossa senhora. Quais? Bora lá, agora tem um milhão de prey aqui, né? Tanto que essa quest ficou demorada. Um milhão de prey. Ó, tá quase cortando o cototo, hein? Ó Au Tamo quase, pessoal, tamo quase Não desistam Não desistam, pessoal Ai, vai correr Nossa senhora Eu fiquei prestando atenção no play Vou tentar cortar esse... Não, vou tentar cortar esse cototo, vamos Vamos finalizar a quest mesmo P.K. doido Cara, ela acertou uma corrida Ai, tomei Eu não sei como é que eu tomei Não tomei esse ataque O momento é agora O momento é agora, pessoal Confia, é agora Ah, se o vento... Se o vento não me atrapalhasse Ó o cototo Ó a pisada Olha, um mordendo o outro Que presepado E aí, meu, que embora? Bora falecer? Nossa, olha isso Tudo pra te ajudar Nossa, tem que ir Bate, D.K., isso Nossa, gente do céu Olha o tanto que essa quest tá demorando Deu embora, filho Morreu Não Glória Senhor Jesus Cristo Pra essa demora Podia dar plate ou rubi, né Ainda bem que eu não foquei em cortar o cototo Senão ia demorar mais ainda Vem a recompensa Eu não acredito Vai vir um plate ou um rubi Por essa demora toda O jogo vai me recompensar Eu tenho certeza Ó Só fica vendo na Nas rewards Só quem são Nossa, não é possível Não tem nada A esperança é a última que morre, né Pessoal Então, pessoal O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Fiquem todos bem E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau